Oi, meu nome é Agna Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio especializado nos bicostolas e vamos falar aqui, tirar umas dúvidas sobre manejo, como uma pessoa que já pegou um papagaio já adulto e sempre traz muitas dúvidas, né, quando a gente pega um papagaio que já veio de outra pessoa, veio de outra realidade, então fiquem ligados no vídeo todo porque vão ser várias dúvidas que vão ser tiradas logo desse vídeo. Vamos lá para a pergunta 2. Descobrimos que ele adora, mas adora muito mesmo vídeos de papagaios falando. Quando colocamos no celular com esses vídeos, ele para de comer para assistir e fala gostoso. Dá para perceber como fica contente. Controlamos o tempo porque tudo demais faz mal, mas surgiu as dúvidas. Ele pode estar sentindo muita solidão e os vídeos podem ser o contato dele com outros da espécie? Ele fica muito perto da tela? Ele enxerga algo ou vai mais pelo som? Pode fazer mal? Olha, eles vivem em bandos, certo? Então, ele sente falta de um companheiro, seja humano, seja de outro papagaio. A questão aí é que não é necessariamente a falta de outro papagaio. Lógico que você ter outro ser da mesma espécie que você é diferente, sabe? É muito melhor. Eu noto aqui que por mais que tenha várias aves, os papagaios eles se preferem, eles gostam, eles se entendem, eles gostam de brincar entre eles e brigar, interagir e um alimentar o outro porque eles se entendem, né? São iguais, se reconhecem. A grande questão é que não se tem garantia que você vai trazer outro independente do sexo, se você comprasse um macho ou comprasse uma fêmea, independente do sexo, isso aí não interfere em nada. Ele pode aceitar esse outro, ele pode rejeitar mesmo, ele pode rejeitar só de não ligar, ignorar e não querer brincadeira. Ele pode rejeitar de brigar, marcando território e dizer isso aqui é meu e eles brigam em certos casos de não aceitar o outro indivíduo até se matarem. Então, e podem virar só amigos e podem virar um casal, mesmo sendo dois machos ou duas fêmeas, isso independe. A questão é que sempre que a gente traz outra árvore para casa, a gente corre um risco, esse risco da rejeição. É lógico que você fala com o criador que está te vendendo e ele vai te passar técnicas, vai ensinar modos de aproximação entre os dois, de trazer dos primeiros dias, de como fazer essa interação depois da quarentena, tudinho, para aumentar essa chance de não haver rejeição, tá certo? Mas o risco existe e a gente tem que ter sempre esse plano B, se não der certo, onde ele vai ficar, eu tenho espaço para ter duas gaiolas separadas, que horas vou soltar um, que horas eu vou soltar outro, né? Porque se soltar os dois juntos, eles se matam, tá entendendo? Você tem que ter certeza que você vai poder ter esse plano B, executar esse plano B. Então, é importante lhe dizer isso. Eles enxergam pelo celular bem, agora como ele tem 40 anos, eu não sei se ele está com algum, eles tem, eles desenvolvem com a idade, catarata, problemas oftalmicos, igual as pessoas, igual os humanos. Então, eu não sei se ele já está nesse processo desenvolvendo uma catarata, alguma coisa, é bom você fazer uma consulta com um médico especialista em silvestres exóticos, mas eles enxergam bem no celular, conseguem reconhecer objetos, vou deixar o link aqui da Mais Special Birds, divide o Jonathan reconhecendo outros membros do bando dele pelo telefone, também objetos, frutas, essas coisas ele reconhece, você mostrando as imagens pelo celular. Então, eles veem muito bem, eles reconhecem sim, mas o seu pode estar com algum problema na vista, não estou dizendo que tem, é sempre uma possibilidade, né? Igual uma criança, criança é quando ela começa a olhar o livro perto de mais na escola e mostrar uma certa dificuldade, ou essa mesma dificuldade de assistir muito perto da TV, porque de longe ela não está conseguindo ver, esses são os primeiros sinais que uma professora visualiza em uma sala de aula, que a criança pode estar com dificuldade de enxergar. Então, se ele se aproxima excessivamente do celular, pode ser ou não, entendeu? Ou pode ser só uma curiosidade, ou pode ser também uma vontade dele de pegar, não sei também qual é a reação que ele faz, se ele faz reação com o bico de tentar pegar o celular, mas uma consulta não faz mal a ninguém. Estou olhando aqui as coisas que eu anotei para lhe dizer, para não esquecer de nada. Outra coisa também é que o excesso de luz do celular, quando você botar para esse papagaio ver, como ele tem muito mais cones de visão, ele vê muito mais cores, a capacidade de visual dele é muito maior do que a gente, ele não tem como lhe dizer. É sempre bom, na hora que você vai botar, está corretíssimo, super de parabéns você controlar o horário, porque excesso de celular, excesso de TV, excesso dessa luz dos aparelhos eletrônicos faz mal, isso os oftalmologistas todos dizem, para o ser humano, você imagine para o papagaio. Ainda mais eles que têm uma gama de visão muito, 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 infinitamente maior do que o ser humano. Então, acredito que não seja muito legal. Então, na hora que você vai botar para ele, você dá uma reguladazinha na luminosidade, para ela não ficar aquele clarão também, tá certo? Outra, a terceira pergunta dele. Apesar de ter uma boa relação comigo, ele sempre faz uma dancinha quando vou interagir com ele. Tem algum significado? Ele fica no meu pé, mas não vem na minha mão. Quando pego, ele não bica, consigo colocar no ombro, mas não vem na mão. Falta confiança? Essa dancinha é uma dancinha de alegria, é porque tudo tem também do contexto. Às vezes, eles fazem dancinha quando quer atacar, eles dão umas balançadas na cabeça, fazem uns movimentos laterais quando quer atacar, e fazem dancinha de corte, faz dancinha de festa, faz dancinha também porque está alegre. Então, tudo a gente tem que contextualizar como é que está acontecendo essa coisa toda. Quanto a essa questão dele não ir para a mão, pode ser sim uma falta de confiança, mas não entenda como uma coisa que ele não confia na sua pessoa. Ele pode não estar confiando no poleiro. Eles testam, às vezes, você bota a mão, ele vem com o bico, você acha que ele está indo lhe agredir, lhe bicar? Não, ele está indo testar, ver se aquele braço, se aquela mão é segura, se não vai cair. Antes dele subir, eles testam os galhos, eles sempre testam na natureza, local que eles vão empolerar. Então, nesses casos, o ideal é sempre você arrumar um poleirozinho, ou um pedaço de um cabo de vassoura que quebrou, que você vai jogar fora, alguma coisa assim pequena, que você dê para ele subir. A tendência é ele subir no pauzinho, você encosta aqui embaixo da barriguinha dele, ele sobe, pede para ele subir, e com o tempo ele começa a vir para a sua mão, e da mão para o braço. Começa assim, é um bom exercício quando eles estão resistentes a vir para a mão. A quarta pergunta é, ao usar o aspirador de pó, ele estando solto no chão, ele abre as asas e parte para cima do aspirador. Eu sempre achei que ele era muito medroso, devido a sempre estar preso, mas não parece essa ser a atitude de medo. Não preciso me preocupar, é um sinal de agressividade, ou seja, nunca posso confiar nele. Outro dia ocorreu uma situação triste, ele estava solto, assistindo o celular, quando passou do lado a tia da minha esposa. Ela já tinha passado diversas vezes nesse dia. Ele voou no peito dela e começou a bicar o braço dela do nada. Ela manteve a calma, colocou ele perto da gaiola, e depois de várias bicadas, ele passou para a gaiola. Perdeu a confiança ou não? Olha, eles atacam por medo. Eles atacam por vários motivos. Eles atacam porque não gostam, eles atacam porque estão requerendo o território deles, mas eles atacam também por medo. atacam também quando estão sendo incomodados, né? E para ele, o aspirador de pó é um bicho. E é um bicho perigoso. E às vezes é brincadeira também. A minha cacatua, a xerri, ela costumava fazer isso com a banana. E eu ria muito porque ela fica, sabe? Eu botava a banana na banana com casca e ela se abre e ela faz a brincadeira de atacar, aí faz aquela, sabe? Toda aquela pose de ataque, mas na verdade ela não estava brigando com a banana. Então acredito que das duas, uma. Ou ele está brincando com o aspirador, é um inimigo ali de brincadeira, mas ele já sacou que não tem risco nenhum, porque vocês sempre estão usando o aspirador e até agora o aspirador não comeu ele. E ele está de farra mesmo, que esse aspirador está nessa briga, como o xerri faz com alguns objetos. Ela briga, ela se arma, ela faz a dança de agressividade, ela vai lá dar umas bicadas. Mas você está vendo que ela não está nervosa, nem está tendo um ataque, não está atacando de fato. Ou ele está com medo daquele objeto, ou o barulho está incomodando. E o que é que ele está tentando fazendo isso, né? Na hora que o barulho do aspirador incomoda muito ele, ele começa a fazer essa dança e bicar, e abrir as asas, e ir nesse ataque, para intimidar o aspirador e ir embora, porque realmente o barulho incomoda bastante. Então pode ser isso. Mas, assim, essa época, ela está bem complicada, o meu papagaio está alterado, todo ano ele fica, mas esse ano ele bateu o ego de audiência, sabe? Mas eu sei que é devido aos hormônios, eu estou recebendo relatos de várias pessoas, eu recebo vídeo de amiga minha, mostrando dela, olha aqui, está louco, quer me matar. Todo ano desse jeito, nesse período. Então a gente que cria, a gente sabe, é a ação de hormônio, é o período reprodutivo, é mais complicado, um papagaio realmente agressivo, ele não iria para o seu ombro, ele já teria lhe machucado seriamente, um papagaio que fosse agressivo, que tivesse um trauma, sabe? Não me parece ser o caso dele, o caso do seu. Aí você me pergunta, eu devo confiar? Olha, eu respondi exatamente isso para um e-mail há um tempo atrás, que uma adolescente me passou, que ela adotou o papagaio de uma pessoa da família que faleceu, e a certa altura do e-mail dela, ela pergunta, eu posso confiar nele? Ele vai me bicar um dia? E aí eu tenho que falar a verdade para um dia ele vai me bicar, porque quem tem bico, bica, quem tem bico, bica. Então, outra coisa, eu até anotei aqui que a gente não pode esquecer nunca, é que existe muito ainda do DNA selvagem nesses bichos, né? A gente tem gato e cachorro aí que foram milênios de anos sendo domesticados, e papagaio não está, não é um animal doméstico, gente, ele ainda tem muito do DNA selvagem dentro dele, o instinto ainda está lá muito forte, por algum motivo, em alguma instância da sua vida, ele pode lhe bicar. O que eu posso lhe dizer, e eu já levei muitas bicadas, o que eu posso lhe dizer é que com o tempo isso diminui, porque você aprende a reconhecer os sinais, às vezes acontecem casos extras, como aconteceu comigo aqui, do papagaio estar enlouquecido, devido aos hormônios e estresse da reforma, e juntou tudo, sabe? O pico dele foi lá para a lua, então, uma coisa que a gente tem que aprender a se proteger, tem um dia que eu ficava estressada, me estressei, teve um dia que ele me picou, e a gente tinha passado uma tarde tão boa, sabe? E ele me picou assim, ele ficou com uma raiva na hora, e você vê que ele está transtornado, que não é o normal dele, que é o hormônio, e que eu saí lá do viveiro, eu sentei em casa e comecei a chorar, porque, você, poxa, você ama o bicho, sabe? Você ama, e eu ficava seu burro, não para ele ouvir, mas para mim, seu burro, você é muito burro, eu amo vocês, e chorando, parecia uma alesada, sabe? Mas porque a gente ama muito eles, e não pode fazer nada, e é difícil, porque a gente também, nós somos humanos, eu também canso, os tutores cansam, os tutores têm a própria carga da vida, e tem hora que a gente fica, o que eu fiz? Onde é que eu estou errando? Por que você está fazendo isso? Mas faz parte, faz parte, se um bicho agressivo, perigoso existe, existem bichos altamente traumatizados, bichos agressivos, que você não consegue chegar perto, porque ele pode fazer uma coisa grave com você, não me parece ser o caso dele, certo? Mas assim, eu fui aprendendo a reconhecer os sinais, e quando ele teve esse surto agora, tem ocasiões que você leva realmente a bicada, a situação não deixa você se livrar, vai acontecer em algum momento, como aconteceu com a sua tia, mas não é uma coisa assim, que é a rotina, nem a vida de vocês, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci de lhe dizer alguma coisa, eu acho também, eu anotei aqui, eu fico olhando para não esquecer de nada, porque o e-mail é realmente grande, é que, esse caso aí da sua tia, me parece, pelo que você conta, que é uma pessoa que já está acostumada na casa, que ele sempre vê, ela já tinha passado ali várias vezes, e que na hora ele estava lá assistindo o filmezinho lá, então, pode ser, isso é uma suposição minha, que é o que me parece do cenário, que ele estava tão concentrado ali, na imagem, assistindo o filmezinho dele, que naquele momento, especificamente que ela passou, ele se assustou, e normalmente eles agem desse jeito, eles levam um susto muito grande, e o instinto selvagem dele, o instinto dele é atacar, eu acho que nesse caso aí, ele estava, como acontece com a gente, às vezes a gente está tão concentrado num livro, num filme, que pode desabar o mundo ao redor, que a gente não percebe, e quando a pessoa chega, a gente acaba se assustando, porque a gente realmente estava absorta ali naquela coisa, e eu acho que foi isso, eu não entendo como um caso assim, de se preocupar, se ele estivesse com ódio, com a marcação, ou com a coisa territorial, ou com algum problema, com a sua tia, ela não tinha passado tantas vezes lá, sem ele fazer nada, eu acho que nesse caso aí, que ele atacou, justamente quando ele estava lá, concentrado assistindo, que ela passou, foi só, ele só respondeu ao susto que ele levou, tá certo? Eu espero ter ajudado, se vocês tiverem mais dúvidas, ou se você tiver mais dúvidas, você sabe o contato da gente, pra quem não sabe, nosso e-mail é contato, arroba, diariedeumpapagaio.com.br, deixem os comentários de vocês, sugestões, opinem, opinem, tá bom? Beijo, tchauzinho! 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 Obrigado.